A beleza brasileira sempre foi uma referência mundial. O sorriso contagiante, a magia das curvas de abrasilidade esbanja saúde, autoestima e confiança. Um estudo de caso para a ciência. Pensando nisso, a A-Skins traz para o Brasil, com exclusividade, Sofiderm Derm Subskin. O primeiro volumizador corporal à base de ácido hialurônico. Suas macropartículas garantem volume, projeção, longa duração, eficácia e segurança. Sofiderm Subskin levanta a autoestima na hora.